Fala aí meus amigos e amigas! Como vão vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que tudo maravilhoso! Estou aqui hoje com meu cabelinho cortado, super tosado, bem no esquema aqui. Trouxe esse vídeo hoje para falar um pouco sobre o Iron Golem, que eu acho que tem muito potencial, que envolve o Iron Golem no momento. Porque quando eles fizeram essa correção no patch 2.5, permitindo que o Iron Golem permanecesse para personagens que tivessem sumonado o Iron Golem, mesmo com um item que dê charges, tipo o Metal Greed ou aquela Rune World Oath, eles, ambas aqui, ambos os itens têm essa skill do Iron Golem em charges, então você pode usar, castar um Iron Golem, mesmo não sendo um Necromancer. E no caso aqui, o Metal Greed, você consegue castar o Iron Golem no level 22, e na Oath, você consegue castar ele no level 17. Então são duas opções bem bacanas. O grande problema disso é que você tem que manter o item no seu inventário ali, e não pode tirar ele. Você pode, na realidade, por exemplo, no caso da Oath, você pode dar o swap na arma, e usar outra arma, e só que deixar ela no seu swap, no tiro 2 ali, na arma 2, na verdade. Só que você não pode tirar ela, se tirar ela, o Iron Golem some. Só que, e aí eu queria explorar um pouco isso, porque a gente já viu, tem muitos streamers falaram sobre esse assunto, só que eu queria trazer um ponto aqui, na verdade, que eu não vi ninguém trazendo ainda, que é, esse Iron Golem, que você casta ele através de um item, ele não é um Iron Golem com sinergias, né? No caso do Necromancer, você tem lá o summon resiste, você tem as masteries ali, você tem o benefício de sinergia que o Iron Golem recebe dos outros Golems, que você coloca skill. Então, de certa forma, o Iron Golem fica mais forte, fica um pouco mais resistente, no caso. Então, eu acho que a gente tem que explorar esse Iron Golem, que você casta ele de uma maneira, em charges, no caso, de uma maneira barata. Porque se você perder um item muito foda ali, porque você fez um Iron Golem em cima disso, vai ser ruim pra você, né? Então, ninguém quer fazer isso. Então, a gente precisa ter opções baratas pra usar o Iron Golem e ele ajudar a gente ao longo do jogo, tá? Só mais algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês aqui, antes de eu seguir pra esses itens, né? Pra esses itens, que eu vou mostrar uma lista aqui de 13 itens pra vocês. Mas antes disso, eu queria mostrar alguns números aqui do Iron Golem. Então, reparem que a skill progression aqui, que eu coloquei aqui nessa tabelinha aqui do lado, aumenta só o dano retornado e a defesa. Ele não ganha aumento de vida, por exemplo, de attack rating ou de dano, ele não ganha isso. Ele ganha só o dano retornado e a defesa, tá? É isso que ele ganha com o level. Então, do level 17 pro level 22, que tá no... Aqui não aparece o level 22 do Metal Grid, né? Mas do level 17, que é o da Oath, pro level 22, que é o do Metal Grid, não muda muito. Aumenta um pouquinho a defesa e um pouquinho do dano devolvido, né? Mas não é lá um negócio absurdo de diferença. Então, por isso, olhando esse chart aqui, eu sugiro que vocês optem pela Rune World Oath, porque o Metal Grid, vocês vão ter que manter ele lá no esqueminha, no espaçozinho de amuleto. E nem sempre é a melhor opção, porque tudo bem que o Metal Grid dá ali resistências, attack rating, mas às vezes você não precisa de attack rating, às vezes você não precisa, tá ligado? Então, você... pô, usar um Maras é muito melhor. Você ganha dois to all skills. Usar, sei lá, um amuleto craftado ali, da Sorceress, é muito melhor do que usar um Metal Grid, né? No caso. Então, você usar ela no Oath e usar no seu swap é uma opção show de bola. Mais barata até do que, por exemplo, um CTA, porque se você não consegue... Se você usar a Oath, você não consegue dar um Battle Warders no seu Iron Golem, porque você vai ter que... não, até consegue no caso, mas aí você tem que dar o swap, botar ele pra trás, usar o CTA, tirar o CTA, botar o seu óculos, sei lá, e aí ficar com a Oath no seu corpo. É, dá um pouco de trabalho, assim. Eu não diria que isso aí é algo muito... enfim, muito válido, mas talvez nesse caso o Metal Grid ganha, porque você pode usar o Iron Golem e castar ali o Battle Warders. Mas, enfim, eu opto, eu prefiro, recomendo o Oath, porque na minha opinião é algo melhor, é uma opção mais barata, mais usual. Enfim, e você ainda ganha com o Oath, você ainda ganha um Charge de Heart of Wolverine, que é aquela skill do druida que aumenta o dano. É tipo um Might, né? Aumenta o dano e tal. Então é uma boa, é uma boa. Você pode castar, de repente, os dois, pá pá, o Iron Golem e esse outro Heart of Wolverine, e isso vai ajudar, obviamente, o seu mercenário e tudo mais, né? E aí, então, assim, o último ponto que eu queria mostrar antes de seguir para os itens é que eu queria falar sobre os itens que você precisa para castar o Iron Golem efetivamente, na verdade. Esses itens que estão listados aqui do meu lado, eu não posso criar um Iron Golem em cima desses itens. Eu não posso criar um Iron Golem em cima de Clubs, em cima de Wands, de Crystal Swords, de luvas, de cintos, de Throwing Weapons, de Staves ali, de Arcos e Crossbows. Isso é muito ruim porque eu não consigo castar um Iron Golem, por exemplo, numa Rony World Harmony, que dá a hora a vigor. Eu não consigo castar o Iron Golem em um insight feito no arco, eu não consigo fazer isso. não consigo castar um, sei lá, um Iron Golem em uma Buriza, não consigo. Então, enfim, num Lacerator, que é uma Throwing Weapon, eu não consigo castar o Iron Golem ali. Então, tem esses ônus aí do Iron Golem, mas mesmo assim, a gente ainda tem bastante opção de item para castar o Iron Golem, e eu trouxe aí 13 opções para a gente, opções baratas, não são opções caras, são opções baratas, porque assim, a gente poderia muito bem fazer o Iron Golem em um Infinity, ou fazer o Iron Golem, sei lá, em um Phoenix Shield, poderia, tá ligado? Poderia. Mas é uma opção cara, né? São opções muito caras, e o seu Iron Golem pode morrer, aí você vai perder esse item. Então, é osso. Eu não recomendo fazer isso. Então, eu recomendo opções baratas, e tem opções baratas boas, e eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vou começar aqui a minha listagem. Então, em 13º lugar na minha lista de itens bons para fazer um Iron Golem barato e eficaz, está aí a Honey World Strength. Por que eu coloquei ela aí? Porque ela é super barata, super simples, dá para fazer ela até no normal, e ela dá 25% de Crushing Blow, e aí você vai colocar Crushing Blow e Life Stolen no seu Iron Golem, que é algo muito positivo. Seu Iron Golem dá um Crushing Blow lá, e ajuda você a matar os chefes, além de servir como escudo de carne para você. Então, é uma opção muito bacana. Strength. Bem, opção número 12, olha só, é uma arma única, e essa daqui está ethereal, está ethereal ali, mas não necessariamente você precisa fazer, ela é não ethereal. Mas o que chama a atenção dessa arma, é que além do Crushing Blow, e de um dano alto, e de um ataque speed ok, essa arma tem 50% de chance de castar o level 6 de Creepify, quando mata um monstro, quando mata um inimigo. Então, se ele matar algum inimigo, ele tem a chance de castar o de Creepify. O grande problema é que o Iron Golem não tem um dano alto, mas eventualmente com um dano alto de uma arma como essa, ele pode eventualmente matar alguém, e aí sim castar um level 6 de Creepify, ele tem 50% de chance, é uma chance muito alta, de castar, e isso iria te ajudar bastante, iria dar um slow ali na galera, o que é show de bola, né? Então é uma boa opção aí, tá em level 12 não, tá em lugar 12. Número 11 na minha lista aqui, de armas legais para fazer, armas ou armaduras legais para fazer um Iron Golem, está a Runeword Black, olha só. Na Runeword Black, além de ter um dano melhorzinho do que a Strength, ele dá Cold Damage, então você tem aí um percentual de dano de gelo, que você deixa o monstro no slow, por um pequeno período de tempo, porque ele fica, enfim, não fica congelado, mas ele fica lento, né? E além disso, você ainda ganha 40% de chance de Crushing Blow, que é muito alto. Então a Runeword Black é bem bacana, não necessariamente você precisa fazer ela, em uma arma como essa, que está aqui na tela, pode ser uma arma menos elite, mais excepcional ali e tal. Então é uma boa opção. E além disso, dá 10 para Vitalidade e Knock Back. Knock Back é muito bom, porque afasta os monstros, então de certa forma ele vai dar uma, um monstro que chegar perto ali de você e dele, ele vai dar uma afastada no monstro e tal, então pode ser interessante ter o Knock Back. Então ali está a Black, está em Rank 11. Agora tem o número 10, temos o Shapers. Olha só, Shapers, essa arma super legal, esse martelinho aí, tem 20% de chance de castar o level 10, Static Field. Muito bom, isso é muito bom, gente. Você que, se não é uma Sorceress, ou se você é uma Sorceress de outros elementos, de, sei lá, não, se bem que você vai ter acesso ao Static Field também, sendo Sorceress, mas se você for qualquer outro personagem aí, que não seja uma Sorceress, pode ser bacana você ter um Static Field, e ele vai ter 20% de chance de castar esse Static Field no Striking, o que é muito bom. Além de dar Lightning Resist de 75, Vida, Attack Rating, e Lightning Damage também ali, além do dano alto, né? Então, é uma opção bem bacana para você castar o seu Iron Golem em cima, tá? Outra opção muito boa aí no número 9, é o Flash Reaper, olha só, essa adaga aí que a gente não dá nada para ela, olha o que ela faz, hein? Além de ter um dano ok, não é um dano absurdo, mas é um dano ok, ela é very fast, então ele vai atacar super rápido o Iron Golem, e ele vai ter Crush and Blow, Deadly Strike, 50% de chance de Open Wounds, que vai dar um dano aí no... relativo ao level, no monstro, Prevent Monster Heal, então uma vez que encostou no monstro, ele não se heila mais por 2 horas, e vai dar Slow Target, by 20%, 20% aí de Slow Target, gente, o Iron Golem, além de ter Crush and Blow, Deadly Strike, Open Wounds, e um dano ok, dano rápido e ok, ele vai dar Slow Target, ou seja, ele vai fazer a mesma função que o Clay Golem faz, que é de verdade Slow no oponente, então olha só que bacana, e além de tudo isso, ele tem o Thorns ali do... ele tem o dano devolvido do próprio Iron Golem, que isso ajuda bastante também, então é uma ótima opção aqui, esse Flash Reaper, para você usar o seu Iron Golem em cima, tá? Outra opção é uma Runeword, chama Voice of Reason, a voz da razão, olha só o que essa Runeword dá, além de dar Cannot Be Frozen, que o seu Iron Golem agora vai ter Cannot Be Frozen, vai dar um pouquinho de Cold Damage, aumenta o dano ali para Demons e para Undead, mas tudo bem, isso não é tão relevante, o mais relevante são essas duas propriedades mágicas que estão aí em cima, que é 15% de chance de castar o level 13 Frozen Orb, e 18% de chance de castar o level 20 Ice Blast no Striking, então conforme ele bate, ele vai dar esse dano de gelo aí na galera, e o que é muito bom, pode fazer um Crowd Control ali bacana, se você for um personagem que não tem dano de Cold, isso pode te ajudar bastante a pegar aqueles monstros que são imunes a você, e além de deixá-los lentos, o que é bem legal, então o Voice of Reason está em oitavo lugar, super bacana essa opção, e custa só uma Len e uma Cold Run. Número 7, eu tenho aí o Storm Lash, olha só, Storm Lash vocês vão falar assim, mas Storm Lash não é tão barato assim não, tudo bem, realmente não é, se você achar ele Ethereal, ou num Enhanced Damage ali alto, mas você não precisa pegar um Storm Lash com Enhanced Damage alto, você pode pegar um com Enhanced Damage baixo, sem ser Ethereal, e aí você vai gastar pouco nesse item, e você vai ter lá, além do Tornado que ele vai castar no Striking, ele vai dar o Static Field, que nem o Shapers dava, vai dar Lightning Absorb, que Lightning Absorb é melhor do que Lightning Resist, porque ele absorve o dano, e depois te heala com relação a esse dano, Crushing Blow, Attack Speed, e Lightning Damage também, então Storm Lash é uma opção bem legal, caso você não tenha um Static Field no seu personagem, Storm Lash é uma opção muito boa para você usar o Iron Golem em cima. Número 6, coloquei aí como número 6 uma opção defensiva, que é o Storm Shield, usando um Iron Golem em cima do Storm Shield, além dele ter uma chance de bloquear os ataques agora, porque ele não tinha isso com esses outros itens que eu mostrei até então, ele vai ter uma defesa mais alta, ele vai ter um Damage Reduced by 35%, então ele vai ter 35% de Damage Reduction, Lightning Resist, Cold Resist, ou seja, é muito bom, é muito bom, ele vai ser super resistente, ele vai atuar muito mais como um personagem defensivo, de ficar lá tomando dano, enquanto você casta suas magias, e mata geral, e ele fica ali tomando esse dano por você, então é uma ótima opção, o item 6 daqui, Storm Shield, tá? Indo para o item 5, The Cranium Basher, olha só esse Thunder Maul aí, aí vocês vão falar, pô, mas não podia usar em clubes, o Maul é considerado um club? Então, eu fiz o teste, e não, funcionou sim, tá? Pelo visto não é considerado como um club, o Thunder Maul, então, funcionou, eu fiz o, eu criei o Iron Golem em cima dessa arma aqui, e, então, deu super certo, é uma arma com dano alto, com 75% de Crushing Blow, chance de castar o level 1 Amplify Damage no Strike, vai te dar attack speed, vai te dar All Resistances, então, é uma opção bem bacana, que combina aí All Resistances com dano, e Crushing Blow no caso, então é uma opção muito boa para você usar, no seu Iron Golem, barata, porque, é, você consegue uma arma dessa aqui, tranquilamente, por um preço barato, tá? Item 4, é, vamos lá, seguindo para o item 4, eu coloquei o Reaper Stall, esse Thrasher único aqui, muito bacana, que além de ter Ignore Target Defense, né, que ele ignora a defesa do adversário, isso significa que você, você não precisa de Attack Rating, então ele, não significa que ele vai acertar sempre, mas, significa que o Attack Rating vai sair dessa conta, então, o que é muito positivo, é, porque o Iron Golem não tem um Bite Attack Rating, então ele vai acertar o dano com uma certa frequência, além de ter isso, ele dá Cold Damage, então ele dá um, deixa o oponente lento por um determinado momento, Life Stolen, Deadly Strike, que tem 33% de chance de dobrar o dano, no Deadly Strike, e a 33% de chance de castar o level 1 de Creepify no Striking, que vai deixar todo mundo ali em volta dele lento, o que é muito foda e muito da hora, ele tá fazendo basicamente o que um Clay Golem faria no Slow, dando mais dano, enfim, ajudando muito mais, certamente, né, no caso, e dando, e com o The Creepify no caso, só uma denda, ele, o cara ainda vai tomar dano físico aumentado, né, então, você pode até quebrar eventualmente uma imunidade a físico, então é muito bom essa opção aqui de Reaper Storm. Opção número 3, olha só o que eu trouxe pra vocês, essa Rune World, Lawbringer, Lawbringer, o trazedor de lei, essa Rune World que só leva aí uma AMN, uma Lain e uma Co-Rune, ela dá 20% de chance de castar o level 15 de Creepify no Striking, level 15, o Reaper Stall dá level 1 o de Creepify, aqui é level 15, tudo bem que a chance é menor, mas a duração do de Creepify vai ser, e a radiação vai ser muito maior, além disso, essa arma te dá o Sanctuary, essa aura, Sanctuary, que afasta os Undeads e dá dano neles, então, todo Undead que chegar perto, que amontoar em cima de você, você vai afastar eles, o que é algo extremamente positivo, vai dar um dano de Fire, de Cold, tem Life Stolen, tem defesa contra míssil, gente, é uma opção muito, muito boa para usar o seu Iron Golem em cima, esse daqui, que vai dar o de Creepify, e pode ser que seja até mais barata do que o Reaper Stall, pode ser que você consiga fazer isso aqui, e na minha opinião, para um Iron Golem tem até um pouco mais de eficácia do que o Reaper Stall, tá? Beleza? Aí, item 2 não podia faltar na lista, obviamente, que é o Insight, esse Poli Army aí, Insight, se você fizer o seu Iron Golem em cima, ele vai te dar Meditation, e aí, isso é show de bola, que os seus problemas com Mana vão, não, você não vai mais ter problema com Mana, então, vai ficar lá o Iron Golem com Meditation, e aí você pode colocar uma outra arma no seu Mercenário, já que você colocou o Insight no seu Iron Golem, você pode pegar o Mercenário do Ato 5 ali, com uma Rony World Plague, você pode pegar o Mercenário do Ato 2 ali, com a Rony World Infinity, então, enfim, entre outras possibilidades de armas que você pode colocar no seu Mercenário, já que o Insight agora vai ficar no seu Iron Golem, e isso é muito positivo, então, vale a pena, o dano nem é tão relevante, você pode fazer o Insight num Poli Army aí, do normal, até porque o que vai pegar aqui pra você é a Aura Meditation, então, nem precisaria fazer isso aqui em uma arma tão foda, mas beleza, se você fizer uma arma mais foda, tá bom, só lembre-se que você corre o risco do seu Iron Golem morrer, ou de você morrer, se você morrer também o Iron Golem morre, e aí você perde o seu Insight, no caso, porque você tinha transformado ele no Iron Golem que morreu, e aí, em item 1, o top da minha lista, eu trouxe um item aqui, gente, que a hora que eu vi essa possibilidade de fazer o Iron Golem neste item, eu falei, caralho, seria bem da hora, este item é o Medusas Gaze, olha só esse escudo, gente, esse escudo, além de ter uma defesa da hora, ele é um escudo, ou seja, vai dar a chance de bloquear pro seu Iron Golem, colocando uma arma, você não vai ter, ele vai dar Life Stolen, ele vai dar Slow Target, ou seja, ele vai fazer o trabalho que o Clay Golem faria, vai dar tudo bem ali, uma Cold Resist, mas você pode soquetar esse escudo com uma Perfect Diamond, e aí você dá All Resistance pra ele, mas o ponto é que ele tem 10% de chance de castar o Level 7 Lower Resist, quando ele toma dano, toda vez que o seu Iron Golem toma um dano, ele tem um décimo de chance de castar o Lower Resist, isso, pra você que ainda não tem uma Cham Rooney pra fazer uma Plague, ou pra você que ainda não tem duas B Roones pra fazer uma Infinity, pode ser uma ótima opção, você faz o Iron Golem nesse escudo, e usa um Insight, por exemplo, no seu Mercenário, isso é uma ótima opção, tá, então fica aí a dica do Medusas Gaze, e eu achei muito bacana isso daí, certamente vai ajudar você, se você fizer o seu Iron Golem neste item aqui, tá, gente, acho que era isso que eu queria falar sobre o Iron Golem, então só lembrando que se você tira o item que você usou pra castar o Iron Golem, o Iron Golem morre, então lembre-se disso, você tem que manter o item ali no seu personagem, tudo bem que pode ser no swap da arma, mas você tem que manter o item ali no seu personagem pra dar certo, e olha só quantas opções bacanas eu trouxe aqui, opções com Crushing Blow, opções com Decrepify, opções com o Sanctuary, opções com, sei lá, o Meditation, que é o Insight, opções com, sei lá, com Lower Resist, o Medusas Gaze, muito top, né, muito top, acho que dá pra fazer um Iron Golem bacana, e isso aí ajudar muito o personagem de vocês, no patch, quando o patch 2.5 estiver rodando. Beleza? Muito obrigado por terem assistido o meu vídeo aqui, se vocês puderem se inscrever no canal, se não se inscreveram ainda, façam isso, me ajuda, deixar o like de vocês, fazer um comentário aqui, isso sempre ajuda. Beleza? Um forte abraço, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí